Olá meu querido, minha querida, queridão, queridona, estou aqui no apartamento na Orla, edifício Hélio Rosa, apartamento novo, prédio novo, 3 quartos totalmente imobiliado, entrando aqui na cozinha, olhada aqui, armário embaixo da pia, geladeira, área de serviço muito boa, aqui espaçosa, outra entrada, segunda entrada ali, aqui dependência completa de empregada, banheiro, mais um quarto, grande até, vamos conhecer agora o apartamento, desfocou um pouquinho, vamos na sala, sala, dois ambientes, aqui uma mesa de jantar de seis cadeiras, você vê dois ambientes, muito bom, apartamento de 120 metros quadrados, 127 para ser exato, aqui um painel, mobília simples, para locação de temporada, certo? Mas esse apartamento bem imobiliado, bem decorado, fica um luxo, o prédio na verdade é alto padrão, depois eu vou mostrar a fachada, a portaria para você, aqui uma varanda gourmet, uma vista lateral para o mar, imagine só, você acordar com esse barulhinho do mar, dormir com esse barulhinho do mar, olha só que varandão, espetacular a varanda, né? Vamos lá, conhecer os quartos, e vai ficar totalmente imobiliado, aqui é um quarto, quarto solteiro, duas camas box, tem mais um guarda-roupa aqui, mas a mobília simples, como eu te falei, merece, uma mobília de alto padrão, armário embutido, piso todo em porcelanato, aqui mais um quarto, quartos, sala e varanda, ó, de frente para a varanda, de frente para a rua, então um dos quartos você ouve o barulhinho do mar, veja só, vou abrir aqui, ó, barulho das ondas, maravilhoso, né? Vamos lá, aqui, ó, guarda-roupa, quarto bom, 10 metros quadrados, mais ou menos, vai ficar de porteira fechada, exceto aquele bonitão ali que está gravando aqui, ó, isso aí não vai, não, isso aí não vai na venda, não, box, chuveiro, o básico é bacana, o básico é bom, você vai precisar aqui de luminária, de LED, tem ventilador, olha só, e são duas vagas, galera, essa suíte é boa, a suíte é grande também, 12 metros quadrados aqui essa suíte, aqui também, pia de sobrepô, acabamento da construtora aqui é prêmio, excelente, muito bom, muito boa, e olha, varanda, ela é vazada, todos os quartos, inclusive a sala é de frente para essa varanda aqui, esse varandão, que dá uma vista maravilhosa aí para a praia, e aqui para as montanhas de Buenos Aires, Buenos Aires, isso aí queridão, queridão, tem Buenos Aires em Guarapari, vou descer lá e mostrar a portaria para você, é isso aí, estou saindo aqui do elevador, são três elevadores, um social e dois de serviço ali, ó, hall bonito, prédio novo, muito top, espelhão ali, bonito, olha só, decoração, é top de linha, portaria espetacular, bonitona, só, muito top, portaria, ó, imponente, é só, muito bonito, portaria top, vou sair aqui para você ver o local aqui na praia, portaria, que massa, bonito, aí, ó, edifício Hélio Rosa, olha só, ah, que prédio bonito, e o local espetacular, praia, logo ali, ó, praia, logo aqui na frente, localização espetacular, ali na frente, o antigo restaurante da Mama, está aí de novo, o edifício Hélio Rosa, edifício Hélio Rosa, é isso aí, 780 mil reais, três quartos, com duas vagas na garagem, na orla, aqui da praia do Morro, o WhatsApp está aí embaixo, só entrar em contato por WhatsApp ou ligar, forte abraço e até mais!